Olá, eu sou a Fernanda, diretora comercial da Madel, e hoje eu estou aqui para falar de um dos produtos mais clássicos da nossa empresa, o taco de madeira. Na semana passada eu já falei de alguns benefícios, mas hoje eu estou aqui para falar de outros benefícios. Então fique comigo e assista! A gente não pode deixar de falar do conforto térmico e acústico que este produto traz para o seu ambiente. Mesmo nos dias quentes, mas como nos dias frios, por ele ser um produto natural, ele mantém a temperatura ambiente sempre agradável. Sem contar que ele também equilibra o som do ambiente, tornando tudo mais confortável. Não falei para vocês que esse produto era incrível! O taco de madeira é repleto de benefícios e não importa o seu estilo, ele vai deixar o seu ambiente confortável e elegante. Se você gostou, fale com um dos nossos consultores. É só clicar no link da Bill. Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!